Neste momento você já sabe a diferença entre coesão e coerência, certamente você já viu os nossos outros vídeos, já entendeu como é que funciona essa divisão. Porém, dentro da coesão nós temos alguns tipos de coesão textual e hoje a gente vai falar sobre esse grupo grande chamado coesão referencial. E aí pessoal, beleza? Professor Guga Valente mais uma vez aqui com você no Brasil Escola, hoje para a gente falar sobre um tipo de coesão que representa um grande grupo de outros tipos menores de coesão. Eu estou me referindo à coesão referencial. Muito bem, há várias teorias sobre coesão textual. Vários autores já dissertaram sobre isso e já escreveram tratados muito importantes, textos muito relevantes para o entendimento de como acontecem esses mecanismos dentro do texto. Aqui eu estou seguindo as orientações da professora Ingedore Vilaça Koch. Para mim é a minha referência, foi quem eu estudei quando eu estava fazendo faculdade, então eu gosto muito da visão dela sobre isso e é porque é uma visão fácil, uma visão simples, né? Que com certeza vai ser fácil de você compreender também. A professora divide a coesão textual em dois grandes grupos, entendendo que existe uma coesão que é referencial e outra coesão que é sequencial. Hoje eu vou falar especificamente sobre esse primeiro grupo que é o da coesão referencial. Que como o próprio nome está sugerindo, né? É aquela coesão responsável por buscar referências. Essas referências podem ser feitas tanto para trás no texto quanto para frente. É possível até a gente pensar em referências que sejam até para fora do texto. Mas vamos com calma, né? Vamos primeiro para uma definição do que que é isso. Olha só o que a professora fala sobre esse tipo de coesão. Chamo, pois, de coesão referencial aquela em que um componente da superfície do texto faz remissão a outros elementos nela presentes ou inferíveis a partir do universo textual. Ao primeiro denomino forma referencial ou remissiva e ao segundo elemento de referência ou referente textual. Em outras palavras, simplificando um pouco isso que a professora colocou já de modo muito claro para nós. O referente, ele está em constante atualização. Então, eu começo, por exemplo, a contar a história de uma pessoa. Aí, a partir do momento, por exemplo, que eu trago um apelido pelo qual essa pessoa foi chamada, eu estou acrescentando uma nova informação ao texto e essa nova informação, além de fazer a ligação com aquela informação anterior, me traz uma nova informação, um novo dado. Imaginem, por exemplo, que a gente começa contando a história de uma pessoa com o nome dela, onde ela nasceu, tudo muito formalmente. Aí, depois, a gente traz um apelido da pessoa. Aí, lá para frente, a gente repete esse apelido. Aí, depois, a gente usa um pronome para poder se referir a essa pessoa. Aí, depois, a gente usa, por exemplo, um termo que tem um sentido semelhante. Se a gente não estiver falando de uma pessoa, por exemplo, se a gente estiver falando de outra referência, vamos imaginar que eu estou falando da própria sala de aula, tá? Imagine que eu digo para você o seguinte, ah, quando eu ingressei na educação, eu tinha 19 anos. Eu comecei dando aula em plantões de redação e tudo mais, mas foi só a partir dos 22 anos que eu entrei, de fato, para a sala de aula. E o contato com a lousa, o contato com o quadro, me fez perceber que esse era o grande objetivo da minha vida. Então, pega esse trechinho que eu acabei de falar aí. Eu utilizei os termos educação, eu utilizei o termo sala de aula, eu utilizei o termo quadro e lousa. Observa a relação que esses três termos têm entre si. A gente pode dizer que o termo educação é um termo muito amplo, a gente pode dizer que sala de aula é um termo mais específico dentro da educação, e eu posso dizer que quadro é um termo ainda mais específico, porque está dentro da sala de aula, que, por sua vez, está dentro da educação. Então, veja, eu fiz um texto pequeno aqui contando um pouco da minha vida. Para evitar repetição, ah, quando eu entrei na educação eu tinha 19 anos, mas eu me senti, de fato, na educação, dois anos depois. Então, ao invés de ficar repetindo, o que eu faço? Eu vou utilizando outros referentes, eu vou utilizando outros termos. No caso, esse recurso que eu acabei de utilizar aqui é um recurso de hiponímia e hiperonímia. Então, as palavras educação, sala de aula e quadro mantêm entre si uma ligação de sentido. Elas estão relacionadas, elas não significam a mesma coisa, mas elas estão relacionadas. Educação, que é o termo mais amplo, é o hiperônimo, enquanto quadro ou lousa é o termo menor, é o hipônimo. O hipônimo está dentro do hiperônimo. Então, isso é relativo porque depende muito de como é que a gente fala. Por exemplo, entre educação e lousa e sala de aula, eu ainda tenho um outro termo que é escola. A escola está entre a educação e a sala de aula e o quadro. Então, todos esses termos fazem uma sequência, e essa sequência, então, permite a gente que utilize esses referentes dentro do texto. E isso vai enriquecer o texto, porque nós estamos trazendo novas informações. Portanto, o referente está sempre em atualização. E isso faz com que o texto fique diversificado, fique interessante, que você ganhe nota por causa dessa criatividade de utilizar todos esses termos. E isso não vai cansar o leitor, o que é o mais importante. Ainda sobre a fala da Engedor, em um dado momento, ela fala em termos que são remissivos. Esses termos que ela diz como remissivos, ela quer dizer de termos que fazem referência tanto ao que foi dito, quanto àquilo que ainda vai ser dito. Quando a gente se refere a algo que já foi falado no texto, a gente vai dizer que esse movimento é um movimento anafórico. Estou buscando uma informação que já foi passada anteriormente. No entanto, quando eu antecipo algo que eu ainda vou dizer, aí, nesse caso, o movimento que eu estou fazendo é um movimento catafórico. Ou seja, eu estou antecipando uma informação que eu ainda vou dizer. Você provavelmente já viu uma propaganda dizendo coisas do tipo assim, ela está de volta. Aí você fica assim, ela quem é, meu Deus? De quem que você está falando? Aí uma propaganda de uma loja de eletrodomésticos que vai dizer assim, ah, promoção, fulano de tal, a Black Friday, não sei das quantas, está de volta. Então, quando ele diz assim, ela está de volta, observe que nós temos o referente, mas nós não temos qual é o elemento ao qual ele se refere. Então, ele está antecipando a informação. Quando ele diz, ela está de volta, ele está fazendo um movimento catafórico, porque ele está pronunciando que ainda vai apresentar o termo. Agora, quando a gente diz assim, a Black Friday desse ano vai ser um sucesso, ela voltou para superar as anteriores. Então, veja, a Black Friday desse ano vai ser um sucesso, ela voltou, aí esse ela está fazendo o quê? Porque está fazendo uma remissão anafórica, porque está fazendo um movimento para trás. Observe esses dois exemplos que eu vou colocar na tela para você agora, para a gente verificar isso aí com as palavrinhas grifadas, né, coloridinhas, para ficar mais fácil de você visualizar. Então, aí na tela tem esse primeiro exemplo, olha, o medo envolve a maioria dos homens, pois eles ainda vivem sob a máscara do machismo, tá? Então, observe que esses termos que aparecem aí em destaque para você, eles e homens, tá? Observe que o termo homens, ele já é substancialmente significativo, nós já entendemos o que isso quer dizer, e depois quando a gente tem o pronome eles, a gente percebe que eles está se referindo anaforicamente à palavra homens que já apareceu anteriormente. Então, aqui a gente tem uma remissão anafórica. Olha esse outro exemplo aí. Este é o medo dos homens, perder seus postos de controle e poder, tá? Então, a gente não faz esse tipo de coesão só por uma palavrinha ou outra, né, não são só os elementos, só os conectivos, né, que desempenham esse papel. Na verdade, a todo instante nós temos aí, né, recursos dos mais diversos, como por exemplo, aqui a gente tem uma oração inteira, ó, perder seus postos de controle e poder. Tudo isso daqui é o referencial para o pronome este, que apareceu antes. Então, o movimento aqui é catafórico, porque o este antecipa algo que ainda vai ser dito. Aliás, essa é a diferença entre esses dois pronomes, né, o pronome este e o pronome este se diferenciam, dentre outras coisas, pelo fato de o este fazer uma referência anafórica e o este fazer uma referência catafórica. Agora a gente vai ler um texto, né, uma fábula do Esopo, aquele escritor grego, né, aquele escravo grego que escreveu fábulas, né, o gênero é muito conhecido no Ocidente, muito por conta do trabalho que ele fez, ele escreveu centenas de fábulas, né, então a gente vai ler uma fábula dele agora para a gente poder verificar como é que acontecem esses elementos. E aí você vai ver o texto primeiro sem os grifos e depois com os grifos, como o texto é lotado, né, de coesão referencial. Olha lá, me acompanha aí. Chama-se A Andorinha e as Outras Aves, tá? Esse é o título da fábula. Estavam os homens a semear linho e ao vê-los disse a andorinha aos outros pássaros. Para nosso mal fazem os homens esta seara, que desta semente nascerá linho e dele farão redes e laços para nos prenderem. Melhor será destruirmos a linhaça e a erva que dali nascer para estarmos seguras. As outras aves riram-se muito deste conselho e não quiseram segui-lo. Vendo isto, a andorinha fez as pazes com os homens e foi viver em suas casas. Algum tempo depois, os homens fizeram redes e instrumentos de caça com os quais apanharam e prenderam todas as outras aves, poupando apenas a andorinha. Então, né, tem uma lição aí no final das contas, né, que às vezes aliar-se ao inimigo é poupar a sua própria vida, né? Enfim, as morais de história das fábulas podem ser interpretadas de várias maneiras diferentes. Eu entendo que essa tem muito a ver com esse lance de não entrar em embate com o seu adversário e tentar, na verdade, um tipo de conciliação, porque no final sai todo mundo ganhando, né? Enfim. Bom, agora a gente vai acompanhar os grifos desse texto e você vai perceber quantas referências a gente tem. Nós vamos ter duas cores de grifo diferentes, né? Vamos ter aí um grifo azul e um outro grifo laranja, meio vermelho, acho que vai ser laranja mesmo, tá? Então nós temos aqui o termo a andorinha e as outras aves. E aí você percebe, então, que outras aves, né, está designando que a andorinha é uma ave. É possível a gente pressupor isso, a andorinha e as outras aves. Observe que se no lugar de aves a gente tivesse aqui, por exemplo, onças, a andorinha e as outras onças, né, a gente ia pensar que a andorinha seria o nome de uma onça. Então observe que a coisa é um referencial, você dá aqui no título já, tá? Então a gente tem aí os homens, linho, andorinha, dessas sementes, nascerá. Esses termos que estão em destaque aí são os termos aos quais todos os outros termos em destaque em azul vão fazer referência, tá? Então essas palavrinhas que estão aí vão fazer, vão servir de referência para todas as outras palavras em azul que vão aparecer. Então, andorinha, por exemplo, a gente tem outros pássaros. Outros pássaros, então, né, vai ter como referência andorinha como sendo um pássaro. Depois a gente tem assim, ó, estavam os homens a semear o linho e ao vê-los, esse lousa aí, por exemplo, refere-se a homens, né? Depois a gente tem os homens, para o nosso mal fazem os homens esta seara. Então, os homens esta seara está recuperando o quê? Os homens, está repetindo a palavra homens, e está substituindo semear linho, tá? O que é seara? Seara é trabalho, né? Então, estão os homens a fazer essa seara, né? Então, o seara aí está fazendo referência a semear linho. Aí você observa que substituiu o termo, né? Não está utilizando o mesmo termo. Aí depois a gente tem linho, né? Que já está fazendo referência à palavra que já apareceu antes. Dele é o resultado disso, é o pronome que vai fazer referência a isso. E por aí vai. Olha só quantos termos em azul a gente tem aí, tá? Fica aí uma sugestão para você pausar o vídeo depois e fazer as conexões todas, tá? Que existem aí no texto. E você vai perceber que todas partem desses mesmos referenciais que eu apontei aqui no começo do texto. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado dessa aula. Espero que você tenha entendido, né? O que é a coesão referencial. Porque o nosso objetivo aqui é deixar isso para você o mais claro possível. Siga a gente nas outras redes sociais. Não deixe de dar o like. se você tiver achado o vídeo legal e de indicar para os seus amigos para que mais pessoas possam ter acesso ao conhecimento de forma gratuita como aqui a gente tem no Brasil Escola. Tá bom? Valeu e até a próxima!